Olá pessoal, estamos de volta ao nosso canal e hoje vamos explorar um verdadeiro tesouro na costa brasileira, a Praia Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo. Se ainda não se inscreveram, aproveitem para fazer isso agora e ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Bora lá! A Praia Pontal do Atalaia É a turquesa e a atmosfera relaxante. Esta praia é famosa por suas águas cristalinas, então preparem-se para se encantar. E falando em águas cristalinas, não podemos deixar de mencionar a experiência única de mergulhar aqui. A visibilidade é incrível, permitindo que você veja a vida marinha, vibrante que habita essas águas. É um verdadeiro paraíso para os amantes do snorkel e do mergulho. Subindo até o mirante do Pontal, você terá uma vista panorâmica espetacular da praia e dos arredores. É o local perfeito para tirar fotos incríveis e apreciar toda a beleza natural que Arraial do Cabo tem a oferecer. Agora, não podemos deixar de falar sobre a deliciosa gastronomia local. Os restaurantes à beira-mar oferecem uma variedade de pratos frescos de frutos do mar. Não percam a oportunidade de experimentar os sabores autênticos desta região. E assim concluímos nossa rápida viagem à deslumbrante Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo. O passeio começa com uma emocionante jornada de barco até a Ilha do Farol. À medida que nos afastamos da costa, somos recebidos por águas cristalinas que revelam a riqueza da vida marinha. Ao chegarmos à Ilha do Farol, somos recepcionados por uma praia de areias brancas e um mar turquesa de tirar o fôlego. Esta é uma visão que realmente parece saída de um cartão postal. Não podemos esquecer de explorar o Farol de Santa Maria, que dá nome à ilha. Subir até o topo proporciona vistas panorâmicas espetaculares da região. Uma oportunidade imperdível para os amantes de fotografias. As águas ao redor da Ilha do Farol são verdadeiramente impressionantes. Com snorkel ou cilindro, é possível explorar os recifes de coral, lar de uma incrível diversidade de peixes coloridos e outras formas de vida marinha. Ao final do dia, a Ilha do Farol nos presenteia com um pôr do sol inesquecível. As cores no horizonte refletem na água, criando um espetáculo de tirar o fôlego que encerra nosso dia de aventuras. Conclusão. E assim concluímos nossa viagem à Ilha do Farol. Se você já teve a oportunidade de visitar este paraíso ou está planejando uma visita, compartilhe suas experiências nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e, claro, se inscrever para mais conteúdos incríveis. Até a próxima viagem, pessoal!